salve pessoal belezinha pepe de genário com a voz grossa como é que vocês estão tudo tranquilo rapaz eu tenho que falar baixinho né todo mundo dormindo aqui ainda são seis horas da manhã de sábado acordei cedinho eu fui deitar cedo ontem né e aí quem deita cedo acorda cedo né a gente tá acostumado aí a dormir meia-noite uma hora né ele levantar 5 então para quem foi dormir 9 horas da noite era impossível não levantar cedo né muito obrigado pela presença de vocês vão dar uma bicadinha olha a bicadinha pô bom demais né tomar um cafezinho cedo muito obrigado pela presença de de vocês e bom demais também é fazer microsoft rewards vamos lá confusão em massa aqui que que é isso confusão em massa é uma olha que legal um conversor de medidas sabia que tinha isso a gente eu usava muito conversor de moeda né deve ter conversor de tudo então né pinte seus sonhos vamos lá uma prática de inspiração para refletir como assim ela escrever livro escreva um livro e vamos lá que isso aqui ou abraça simples e olha já é uma opção aí para a gente tá fazendo um bom pro moço em o que 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 é isso ai lá que que é isso rapaz eu vou dar uma oi eita eu vou deixar aberto aqui para dar uma olhada que que eu vou pensar em fazer alguma coisa de almoço hoje bom ontem no finalzinho do dia dia tinha essa opção aqui concluir esse quebra-cabeça tá ela estava mais cinco ontem no finalzinho do dia eu percebi que hoje não tem atividade né é as atividades do console pode esquecer nunca mais apareceram né já deve ver tá provavelmente preparando aí e a migração para o hub né vamos dar uma olhadinha aqui em resgatar para ver se tem alguma coisa nova não tem nada do retorno da Netflix ainda né e tudo bem com isso tem problema não e é estamos aí com 17.874 pontos deixa eu ver se é isso aqui que eu coloquei dezessete mil oitocentos e setenta e quatro é muito oitocentos e setenta e quatro pontos beleza estamos chegando nos vinte mil em ontem foi um dia estranho né nossa mano é a galera insiste em ficar falando que Microsoft Rewards é o fim que vai acabar e nossa agora que vai sair a série semana lá não compensa mais fazer por amor de Deus você eu vou fazer um vídeo sobre isso tá eu vou fazer um vídeo sobre isso porque não é possível cara tá ligado eu acho que as pessoas elas estão desacostumadas ou não estão acostumadas a se dedicar ao Rewards né e aí elas não conseguem fazer tanto ponto quanto deveriam então eu vou fazer um vídeo sobre isso beleza e eu quero mandar um salve também aí pro eu não sei se é inscrito né eu não sei se é inscrito falar para mim assim o mano banhe esse perfil aí velho eu não vou vergonha não né mas fica aí e esse doido aqui não sei quem quer que ó user y e 9 v w 8 n g 9 e ontem ele comentou no vídeo sim cara você quase não tem inscrito bom 11 mil eu acho uma galera foda velho é gente para caramba muito obrigado aí a todo mundo que segue o canal chegamos a 11 mil mano eu não comemorei com vocês aqui ainda né mas a gente vai fazer uma coisinha legal e por ter chegado nesse número beleza e da onde que ele tá vendo que eu não respondo os inscritos né mas tá bom eu já vi no YouTube cara bem maior e os caras estão sempre respondendo os inscritos eu acho que você tá bem equivocado porque eu entro em muitos vídeos aí eu assisto bastante YouTube né na verdade e a galera não responde não né sim que você tá falando não tá quando eu conheço começou aqui quando o canal começou eu tinha assim uns 10 comentários por dia tá ligado e aí cara muito facinho responder todo mundo muito facinho né e aí e nós estamos hoje com uma média aí de mais de dois mil comentários por mês tá ligado e então assim com dois mil comentários por mês eu precisaria ir pelo menos de uma horinha uma duas horinhas por dia para tá respondendo todo mundo né é eu não tenho esse tempo infelizmente eu não tenho esse tempo eu queria muito ver de viver de canal viver de YouTube é meu sonho conseguir é sustentar minha família com isso aqui porra e eu mano eu já cansei de falar para minha esposa assim é ela fica brava comigo quando eu falo isso né o dia que esse canal que se um dia esqueci não sei se vai chegar nisso né eu já tenho 43 anos então quem der quiser a eu ter começado isso aqui quando eu tinha 20 coisa igual essa gurizada que começa aí começa com 15 anos né então cara com 10 anos de YouTube ele tem 25 anos ano eu comecei canal eu tinha 38 já então se eu tivesse começado com com 20 com 15 hoje se tivesse começado 15 anos em 1995 aqui nem tio e nem tio YouTube ainda né mas se eu tivesse começado o canal quando YouTube abriu você pode ter certeza que esse canal hoje aqui era um canal gigante pode ter certeza e eu conseguiria estar vivendo disso ainda mas a minha família não botava fé nessa coisa de jogar videogame que isso não tinha futuro né e tal então é muito difícil eu já tô eu já tô meio que na reta final né era pra estar pensando em aposentadoria digamos né e a gente tá começando agora praticamente então sim se eu fizesse só isso pode ter certeza que eu dedicaria aí um baita do tempo meu teria tempo para isso né para tá aqui ou dependendo do tamanho que o canal fosse já eu teria uma assessoria de imprensa e você achando que eu que tô respondendo para você quem estaria respondendo para você seria minha assessoria de imprensa não se iluda e tem um canal de milhões de inscritos aonde o vídeo tem dois mil comentários um vídeo tem dois mil comentários e não se iluda se você acha que o youtuber fica ali o cara que você já solta três vídeos por dia e às vezes um vídeo se vai fazer uma produção de um vídeo é dez horas fazendo um vídeo oito horas fazendo um vídeo às vezes você solta um vídeo de cinco minutos você passa duas três horas fazendo um vídeo de cinco minutos a galera se ilude muito com o youtube né acha que é simples não é tem algumas coisas que não são simples mesmo é sincronização equalização de áudio vídeo imagem edição roteiro renderização você grava regrava erra grava de novo velho e enfim nem sempre eu gravo assim mas às vezes eu gravo assim ontem eu fiz um vídeo aí dos três jogos que vão ser lançados dei o ano e me pés semana semana que vem né e foi um vídeo de cinco minutos eu levei uma hora para fazer porque baixa trailer de vídeo ver qual pedaço que você vai pôr no trailer o que que você vai falar mano e é isso tá ligado então não é tão simples assim enfim provavelmente alguém criou esse perfil aqui para ficar baitando para ficar aí nos comentários falando mal do canal para tentar diminuir o canal para tentar difamar o canal mano não vou te banir beleza não vou te banir fica aí comenta aí comenta dá dislike assiste o vídeo não sei dá views aí para mim isso aqui é engajamento eu não vou te banir beleza e é isso ainda vou te expor né e acho que a galera não gostou muito de você tá fazendo isso tem 14 14 14 respostas aqui cara nem vou ler eu não quero treta não quero não quero briga bom deixa isso para lá eu vou continuar tomando meu cafézinho aqui e antes que espirinha né bom demais bom demais é eu vou tá fazendo uma flat junto com vocês hoje Oi e não abrir a sala ainda do mofo flat vou abrir depois que eu fechar esse vídeo aqui e aí nós vamos fazer a conquista lá do gelo né eu vou seguir o guiazinho lá e nós eu vou fazer essa conquista eu vou esperar a sala encher primeiro combinado então eu vou dar um tempinho aí eu vou dar um tempinho 6 e 40 aqui agora eu vou dar um tempinho e é e depois que o vídeo for lançado no YouTube você tá vendo aqui o vídeo agora e da hora aí eu vou abrir a sala para que a sala lotar eu vou fazer a conquista eu vou tentar pelo menos né hoje eu vou jogar um pouquinho eu vou abrir ela no eu vou fazer no PC eu vou fazer no PC mesmo e continuando aí Brambo a conquista né e o Mac Pixel 3 estamos junto obrigado pela presença vamos seguir firme e forte fazendo o Rio de beleza eu só não vou tá fazendo esse café da manhã aqui com vocês café da manhã porque às vezes eu gravo sete e meia da tarde da manhã e aí renderiza quando vai sair já é 9 horas né e nos dias que eu tiver alguma coisa muito importante e foi impossível sentar aqui para gravar tá bom eu vi olha aí cara eu tô com 33 mil pontos faz muito tempo que eu não chego nisso eu tava gastando gastando meus pontos também né mas faz muito tempo que eu não pego tipo 20 mil ponto em um mês tá ligado então eu voltei a me dedicar voltei a conseguir fazer muito ponto graças ao esforço de estar sentando aqui para fazer vídeo para vocês todos os dias de manhã gostei gostei muito e vou fazer de tudo para que eu puder para continuar tá bom então é isso beijo no coração a gente se vê nesse quadro aqui amanhã domingão e eu tenho mais três vídeos programados para soltar hoje além desse aqui então hoje vai ter bastante conteúdo na hora do almoço mais ou menos sai mais um e talvez no meio da tarde sai mais um e lá por oi lá e lá por 18 horas sai mais um tá bom é isso sabadão vamos aproveitar para tá gravando e amanhã e na mesma pegada beleza talvez um desses quatro vídeos aí provavelmente seja gameplay e tal eu preciso fazer gameplay aqui para pagar os joguinhos que a gente pede e fazer Live também a Live vai ser amanhã à noite Prontinho fechado aí as coisas que a gente tinha para ver no PC já foi vamos dar uma olhadinha aqui no console ainda vazio né não com mais ofertas aqui ai cara às vezes tinha uns 40 pontos para gente receber aqui né e não veio mais e falta fazer pesquisas móveis aqui e as atividades a gente já encerrou é vão entrar atividades novas aqui solicitações na terça-feira quem na terça-feira vem coisa nova então hoje pipocou aqui ou atinge uma conquista né que eu sempre faço de manhã ou à noite quando eu gravo ontem como eu não gravei ontem à noite eu gravei hoje de manhã então não tem nada para fazer beleza não tem nada no console moçada muito obrigado pela presença de vocês estamos juntos sempre não se iludam não se iludam nem sempre respondo todo mundo né é a pessoa às vezes vem e fala assim ah legal não sei o que não sei o que para papá aí eu dou um like né dou um like deixa um coraçãozinho e para o YouTube o YouTube considera por exemplo que quando você dá um like deixa um coraçãozinho não clico no responder e fala alguma coisa entendeu mas eu tô sempre vendo os comentários lançado eu sou eu recebo notificação tá ligado nos comentários aí você para para pensar né então eu fico tudo sabendo né eu entro ali no no YouTube estúdio eu vejo ali os comentários tal às vezes é uma dúvida às vezes eu vejo que você o cara perguntou uma coisa e o inscrito respondeu então é isso tá ligado é participação da comunidade aqui no canal também vocês são fora demais não sabe a galera tem bastante conhecimento né sobre o programa eu não sou o rei da razão aqui não sou o cara que sabe tudo não né vocês não precisam falar assim não deixa que eu pepe responde se vocês souberem responder os inscritos aí cara assim cara galera fica à vontade o canal é feito para vocês tá ligado é um lugar para vocês se encontrarem tirarem dúvida quando eu vejo que alguma coisa ninguém respondeu nem nada eu vou lá respondo às vezes eu tiro um tempo para responder aí eu respondo comentário disse de uma semana vou eu tô ali passando os comentários e aí aí quando eu vejo putz cara é num vídeo que o vídeo saiu um mês atrás tá ligado é mas o cara comentou ontem no vídeo de um mês atrás eu vou ali responde então eu faço o que eu posso tá bom continuando aqui me esforçando para manter o canal para a gente estar junto aqui sempre né eu espero que o governo não faça uma cagada aí tá vindo um negócio de cobrar imposto e vai diminuir monetização já é já é de agar pouco né eu nem recebo todo mês do YouTube não se iludam é tava meio falando assim o rei terzinho aí comentou o negócio de rico né tô tá ficando rico com rio diz mano YouTube paga tão pouco e eu recebo tipo assim mês sim mês não às vezes mês sim aí fica dois meses em receber e meia e recebe é assim cara YouTube não paga muito que não velho eu não consigo comprar nem tipo e fala assim ah YouTube vai me dar um dois três quatro tripou aí para o ano não porque o YouTube pagou e aí já morre sento agora 200 né 219 já morre de internet mano quando o YouTube paga quando o YouTube paga mais da metade vai de internet é pouquinho que ganha aqui o canal tá ligado eu faço isso aqui porque eu gosto não é porque dá dinheiro não mano não se iludam não acreditem que todo mês eu ganho aqui e tá no velho não 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 é assim vocês não não tem noção e a galera tá perdida é pouca visualização olha o canal aí cara tá ligado quando monetiza quando monetiza e são vídeos de duas mil três mil visualizações se as vezes que esses vídeos aí de 100 views 300 views 500 views a maioria não monetiza velho e não monetiza eu faço aqui porque eu gosto não porque dá dinheiro e é isso beleza vou lá boas conquistas para vocês aí um abraço fui o salve pessoal belezinha eu pedi a janela cara inchada ainda gravando com vocês aqui no domingão 6 e 40 da manhã a gente acabou de sair aí do nosso café com o Microsoft Heroes né vamos fazer a conquista aqui do brumbo de hoje 24 de 30 não sei se vai pipocar para mim de fazer sem morrer eu não sei se eu vou ter paciência para começar do zero né é ontem a gente pegou conquista aqui vamos vamos fazer de novo né lembrando sempre né e a gente tem que pegar os colecionáveis novamente quando a gente sai bom então nós pegamos a conquista aqui ontem de pegar esse livro aqui nesse livro que foi o último livro do jogo então completamos aí tem mais um livro para interagir ali tem um negócio um negócio para interagir aqui já tô vendo até daqui negócio para interagir então vamos lá e seguindo aqui já vamos lá ó aqui na mesa pronto já vamos pegar mais uma conquista hoje muito rápido a gente vai aqui também e mais um bonequinho a toda vez que a gente pega um bonequinho vem a conquista deixa eu ver aqui se vai ai tá aí o três tipos de medo né então fechamos o dia aí 25 de 30 amanhã A gente tá aqui de novo Vamos pegar Mais uma conquista amanhã Beleza? Muito obrigado pela companhia Fique aí com o MacPixel 3 Tá, meu pessoal, belezinha? PPJ na área, bom, eu vou ignorar Uma conquista que parece Que bugou pra mim, tá? É... The Day is Saved, essa conquista aqui Ela é uma conquista Que você ganha depois De realizar Todas as interações De salvar o dia Na fase 1A, ok? No meu perfil do PPJ na área Essa conquista pipocou No perfil secundário que eu tô usando Pra testar o jogo e fazer o guia Não pipocou Não sei porquê Então eu fiz 100% da fase 1 aqui Tá? Da 1A E... Tentei fazer o modo livre Dela aqui e não adiantou Tá bom? Então Esquece Essa conquista aqui Espero que tenha pipocado Pra vocês aí Ou A gente vai providenciar Isso aí Depois que a gente zerar E fazer tudo Em outro save Vou excluir meu save, tá? E aí A gente vai se preocupar Com isso Depois Pega pra esquerda Vem totalmente pra esquerda Pode ignorar todo mundo Se você quiser A gente não vai entrar aqui Eu entrei sem querer A gente vai entrar nessa porta aqui A gente vai pagar os 20 aqui pro cara Ele vai liberar o elevador pra gente Por causa desses 20 então A gente vai entrar no elevador E estamos indo dar o start na fase Na fase 1B Beleza? Tem bastante conquista Muito rápido aqui Mas a gente vai ponderar A gente vai entrar nessa porta E a gente vai Pegar o raio aqui Então Vamos Fomos encolhidos E Eu vou providenciar Junto com vocês agora A segunda fase ali A gente vai É... Eliminá-la Tá bom? Então Vamos sair Vamos ser mortos Beleza? Aí A gente vai pra segunda fase Beleza? Na segunda fase Vamos interagir com a minhoca Minhoca ru-ra-ra Ok Deixa ele Carimbar Deixa carimbar Beleza? Vai jogar a gente pra próxima fase Aqui a gente vai Apertar aqui E vai pra aqui Pra principal Beleza? História Rodada 1B Ele vai jogar a gente lá Na primeira fase Da sequência Ok? E a gente vai repetir A ação de sair Sem fazer nada Pra gente A gente vai eliminar Justamente A segunda etapa Pra não precisar Ficar Passando por todas Essa etapa Não tem muita coisa Pra fazer Então a gente vai Eliminá-la rapidamente É... Agora a gente vai Esperar esse caramujo Que sair Ele vai Ou aliás Minto, minto, minto Minto, minto, minto A gente vai Interagir com a mosca Aí Interagiu com a mosca Vai dar a nossa conquista De hoje E a gente vai Subir no caramujo Subir no caramujo A gente vai perder A gente tem que Sair daqui Antes do cortador de grama Passar E matar a gente Beleza? Então Essa foi a nossa conquistinha Chegou aqui Mesma coisa Principal Vamos lá História Rodada 1B Bora Não vamos gastar aqui As interações Com o gato A gente até poderia Estar fazendo isso Mas não precisa Vamos fazer com Parcimônia Ok? Podia ter clicado no rato Ali Eu perderia Do mesmo jeito E viria pra cá Do mesmo jeito Mas A gente vai fazer isso Em outra oportunidade Ok? Então O caramujo vai Sair A gente vai poder pegar Aqui o Mata a mosca Matou a mosca A gente vai interagir Com ela Aqui ó Vai pegar as asinhas E vai escapar Beleza? Com isso aí A gente fez 100% Da fase da mosca E agora Não Da fase do cortador de grama Não vamos mais É... Não vamos mais fazer nada Na fase do cortador de grama Beleza? Então é isso Vamos seguindo aí No MacPixel 3 93 conquistas Vamos utilizar isso O máximo possível Beijo de coração Um abraço Fui